Eu queria manifestar minha satisfação no fato da professora Edil ter sido reconhecida como professora emédita. A quem devemos, nós, na pós-graduação de História, a implantação dessa pós. E eu ainda me lembro da professora Edil desde os meus tempos de estudante, eu acho que ela ainda era estudante também. E logo depois, quando ela foi assistente de professor de História Antiga, ela deu aula de História Antiga. Então, digamos, é uma pessoa da minha geração e, na verdade, que teve um trabalho significativo durante toda a sua vida, se dando ao departamento e à pós-graduação de História, como agora também, enquanto já aposentada, à frente da Associação de Professores Aposentados. Então, eu fico muito feliz de poder manifestar aqui o meu reconhecimento a tudo que ela realiza, a ela e a tudo que ela realizou. O que eu gostaria de dizer sobre a professora Edil não caberia nos limites desse depoimento. Nós temos uma longa convivência nessa instituição, eu como aluna e depois como colega dela. No início de 60, ela era funcionária do IAPI, meu pai era dirigir os serviços de periciais médicos do IAPI do Estado do Rio. E, segundo ele, ela era o braço direito e esquerdo do IAPI, era de uma competência enorme. E eu fui trabalhar num órgão que tinha relações com o trabalho dela. E era muito apropriada, as decisões dela eram muito acertadas, era uma pessoa extremamente correta, e muito querida, muito bem-humorada. Bom, eu conheci a professora Edil no meu primeiro dia de aula na UF, no curso de História, quando ela e o professor Luiz César deram a primeira aula. Eu vejo ela sempre com muita coragem, muita alegria, muita disposição, e, de alguma forma, é um exemplo pra gente, né, que saiu da universidade e continua atuando e contribuindo pra ela de alguma forma. Eu conheci a professora Edil em 1972, quando eu comecei a cursar o curso de graduação em História na UF. A professora Edil, ela já tinha uma posição de destaque, né, porque ela praticamente tinha recém-fundado o nosso programa de pós-graduação em História. Num pequeno espaço, no antigo Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, onde é hoje o IACS, né, aquele antigo prédio, havia uma pequena sala, no máximo uns 3 metros quadrados, né, que servia com a depósito material de limpeza, qual mostraram o que, e a professora Edil, que acalentou, desde a sua estadia na USP, como aluna de pós-graduação, projeto de implementar na nossa universidade um programa de pós-graduação em História, ao lado do projeto, sem pouquíssimos recursos materiais, ela tomou aquele espaço e pôs na porta. Programa de pós-graduação em História da UF, mestrado em História. E a partir da sua iniciativa, não tenho a menor dúvida, iniciativa que só prosperou por causa do prestígio que ela usufruía naquela jovem universidade que ela viu e ajudou a nascer, nós podemos ir à frente. Foi a, não só a primeira coordenadora, mas a professora que é alguém que estruturou todo o nosso programa, revelou uma visão estratégica naquela altura muito admirável, né. Inclusive, os alunos, né, eram os nossos professores, né, porque antes disso não havia uma política de pós-graduação, nem mais amplamente, nem em todo o país, né, e nem na nossa própria universidade. O grande papel da professora Edil foi ter sido capaz de ter tido a persistência nesse país insuportável e difícil, onde todos os obstáculos costumam ser colocados, de ter conseguido organizar o que era necessário e colocar o curso de pós-graduação na história da UF em funcionamento, junto com o da USP, junto com o do Paraná, e acho que mais nenhum outro nesse momento, os outros vieram depois. E no curso de Economia, na década de 70, foi em 74 que eu ingressei, eu a conheci, quer dizer, os ecos da diversão dela no estife, né, chegavam à economia num tempo em que a ditadura militar estava correndo solta, e aí tinha uma gestão, o que chegava era a gestão competente dela, democrática, de aproximação dos professores, ela unificou o estife em torno de uma melhoria permanente de ensino, que vai desaguar depois na pós-graduação de História. E aí o que talvez seja mais importante, seja chamar atenção para a dificuldade que era, inclusive, compor o corpo docente de um programa de pós-graduação nesse momento. Quer dizer, se você não tinha um departamento com professores titulados, seria quem é que ia dar aula. Não havia nenhuma tradição de pesquisa na nossa área aqui, no início dos anos 70, e ela percebeu que para estudar um programa de história da sala, era preciso reunir pessoas de um lado experientes, que tinham conhecimento de arquivos e que tinham uma profissão historiográfica reconhecível. Daí ela chamou uma série de professores que tinham essa experiência, o mais importante deles que o Zé Alvaro Rodrigues, mas outros também. E, por outro lado, abriu espaço para jovens professores norte-americanos, que se dedicavam ao Instituto do Brasil ou da América Latina. Alguém diziam que se consolidavam como referências, como é o caso do Richard Graham. Então, essa combinação de um grupo de professores eruditos com esses jovens pesquisadores foi absolutamente essencial para justamente estimular os primeiros alunos na época do mestrado a valorizar o trabalho com fontes, pesquisa sistemática de fontes em arquivos. Eu sempre me lembro da professora Edil como aquela figura que era realmente uma abelhinha trabalhando sem parar para a nossa boa avaliação e ela lutou de toda maneira para que, desde cedo, tivesse uma boa avaliação, que tivéssemos bolsas, num momento em que poucas pessoas conheciam o que era CAPES, o que não era, etc. Um programa feito com muito sacrifício, num departamento que tinha, inicialmente, só professores, auxiliares de ensino e que cresce, qualifica seus professores, traz os brasileiristas sobre desconfiança, inclusive da revista Veja, me lembro de uma reportagem da Veja que acusava a chamada dos brasileiristas de uma entrega da história brasileira aos estrangeiros, enfim, ela enfrentou isso com muita segurança e consolidou as iniciativas de pós-graduação. E isso, obviamente, quer dizer, aí que a gente hoje, com a experiência que a gente tem, dá para avaliar melhor provavelmente a habilidade e a diplomacia da professora Edil para manter isso tudo funcionando em conjunto. E depois, então, a professora Edil já tinha terminado o curso de História, a professora Edil foi, então, para São Paulo fazer o seu doutoramento. E aí foi o momento em que a minha entrada na UF vai exatamente no momento em que eu vou substituí-la. Então, espero ter substituído a altura. Ela depois, lá no curso, conheceu o professor Robert Praes. E foi certamente um motivo de muita alegria para nós todos, porque formamos um casal até hoje que se ama muito, e brincamos muito sobre isso, sobre o casamento. Mas, enfim, ela voltou, e além do título de doutora, com todas as prerrogativas, a professora Edil chegou realmente arregaçando as mangas e trabalhando muito na chefia do departamento e depois na direção do estife. Durante um período extremamente difícil, período da ditadura, e procurando aqui e ali a parar as arestas nesse período difícil de radicalizações, foi extremamente complicado esse período em que ela exerceu a direção. Eu não me esqueço que nós não passávamos, em 1930, no curso de História, e assim cheguei eu aqui na UF. Viemos para cá, eu digo viemos porque eu não vi sozinha, eu vim com o Gleide, Sabina Ribeiro, com o Sidney Chalube, nós nos formamos na UFRJ e queríamos um outro ambiente, um ambiente oxigenado, e a gente sabia que na UF a história, o curso de História na época do regime militar tinha ficado diferente. E aí eu encontrei a Edil. Ela era corante, ela ficava na secretaria recebendo os alunos novos, eu não me esqueço disso, porque eu vinha de fora e não conhecia ninguém, aquele ambiente muito diferente, e estava lá a Edil com um enorme sorriso, aquela professorona, fazendo com que todos se sentissem bem-vindos e integrados nesse ambiente que eu achava na época difícil, não sabia nem se eu ia seguir. E eu me lembro que todo dia que eu saía da aula, quase todo dia, a Edil dava um jeito de estar ali, né? Hoje eu tenho certeza que não era por acaso, ela estava ali para conversar com a gente, para saber do curso, e para nos deixar à vontade. Essa imagem da Edil, eu nunca esqueci. Ela nem sabe o quanto ela foi importante, porque aquilo me dava uma certa confiança. Bom, eu estou num lugar que cuida de mim. E o seu trabalho, a sua dedicação, o seu método, né? de trabalho, sempre me chamou a atenção e se destacou, né? Essa sua postura de uma pessoa de construção e ao mesmo tempo batalhadora, uma pessoa que batalha construindo, tem por ela um grande carinho, uma grande admiração por tudo que ela construiu, pelo momento em que ela construiu. A presença dela, eu acho que eu posso relacionar, além de professora e professora rigorosa, mas como aquela que cobrava, mas, por outro lado, nos acarinhava muito. Vivia cheia de bolsa, trazendo o livro para a gente estudar, uma dificuldade enorme de bibliografia, chegando mesmo a ler textos para a gente, quando a gente tinha dificuldade de acesso ao texto em francês. Com a transferência do Chif, da Lara Vilela, para o Valonguinho, isso em 70... 80? Não, 78. 78, 78. Eu me lembro muito bem que eu tinha um carro no Fusquinha, naquela época, e, além da Edil, nós tínhamos que levar também os livros da biblioteca. Eu me lembro muito, eu me lembro a Edil solicitando, inclusive, auxílio aos professores para colocar o livro na mala dos seus carros para levar para a biblioteca lá no Valonguinho. Quer dizer, ela mesmo segurando os livros, ela mesmo se apoiando, nós professores novos, inclusive, naquela época, novos, evidentemente, naquela época nova, então levando os livros para a biblioteca no Valonguinho. A coisa que mais me marcou foi o exemplo de força e determinação que a professora Edil personifica. Nós estamos, por exemplo, aqui no laboratório de história oral que existe, ele existiria de qualquer maneira, mas ele existiu precocemente, graças à professora Edil, que me estimulou a fazer o primeiro curso de história oral que existiu nesse país na Fundação Getúlio Bárbara. A gente sempre contou com ela, eu nunca tive uma negativa da professora Edil, e realmente ela, quando nós pensávamos que ela ia ficar quietinha se aposentando, quer dizer, nós não, eu sempre achei que ela não ia ficar quieta, então ela vai fundar a Aspen, que é a Associação dos Aposentados, com uma agilidade muito grande e muita atuação, que eu acho que a Asp, hoje ela tem uma atuação enorme, ela se impôs muito bem pela luta, em relação às questões dos aposentados, etc. E aí, de vez em quando, eu sou chamada a participar da minha segunda casa, que é a Asp UF. e lá, o que eu encontro? Aquela criatividade de sempre, um bom humor que se espalha por toda parte, que é próprio das pessoas bastante inteligentes, é uma pessoa extremamente desmemorada, ligando mundos, atenta aos direitos sociais dos aposentados, e cria um espaço de convivência e de retomada de questões do seu tempo a todo momento. A trajetória da professora Edilse confunde um pouco com a trajetória do departamento, do programa de pós-graduação, da própria universidade, da cidade, esse processo todo de crescimento que nós tivemos ao longo dessas cinco décadas, praticamente. Eu sempre brinco com ela que ela já tem netos, bisnetos, e por aí adiante, academicamente falando. Hoje, nós imaginamos uma universidade como a nossa, uma situação bastante diferenciada em relação a esse período, mas eu considero, vamos dizer, essa universidade foi construída e, vamos dizer, foi construída diversos empêndios de professores, entre realmente os quais a professora Edilse. Hoje, a universidade tem um programa de história que é de ponta no Brasil, é um programa de excelência, referência para o mundo, fruto do trabalho de muitas pessoas, é lógico, inclusive da professora Edilse. Eu acho que o programa de história da UF tem uma história importantíssima, em função de muitos importantes professores que passaram por aqui e a Edilse foi foi uma dessas pessoas que tornaram esse programa um programa de excelência. A Edilse é um nome, sim, que merece de todos nós o maior respeito, o maior aplauso. Eu sinto imenso orgulho de ter me tornado uma pessoa próxima. Então, eu queria mais agradecê-la por tudo que fez, pela história, por essa universidade, por todos nós. Muito obrigada, professora. Acho que não só nós dois, mas acho que todos os professores, o conjunto, o professor do Departamento de História, com a graduação de História, reconhece a importância dessa homenagem, da remerência concedida à professora Edil. Nós temos que realmente saudar a trajetória da professora Edil e, nesse momento, nos alegrarmos muito com essa festa justa, que é a da concessão do título de professora emérita a ela. Eu acho que ela merece, merece e merece muito. E eu saldo aqui a professora Edil e mando um beijo para ela por tudo que ela fez pela UF, por seu trabalho, de defesa da nossa universidade e, sobretudo, da nossa área de história. Um abraço e obrigado. Um beijo para você, Edil. Bem grande. Do coração. Essa emerência agora, olha, é um tributo que a gente está agora dando. Eu acho que é pouco diante do muito que a professora fez para todos nós. E aí eu fico aqui partilhando dessa alegria enorme de tê-la como professora emérita da nossa área de história e da nossa UF. e da nossa área de história. E aí eu fico